Oi, pessoal! Bem-vindos ao meu canal de novo. Então, hoje eu vou apresentar uma coisa bonita pra vocês, que é uma cidadezinha aqui no Vale da Osta, que se chama Saint-Vençant, e tem algumas coisas bonitinhas, bem legais pra ver. Eu acredito que vocês vão gostar, e quem for passear pra aqui na Itália, que é alguma coisa um pouco fora daquilo que todo mundo vai, é uma opção bem interessante. E aqui é uma das ruas que dá acesso pra parte do agostórico deles, que é pedonal, não passa carro, dá pra passear na passinha de praia. Então, vou mostrar um pouco de coisas bonitas pra vocês, o que tem pra fazer aqui, pelo menos aqui que eu sei. Eu espero que vocês gostem. Essa arquitetura é muito tradicional por aqui. As casinhas de pedra, eles restauram elas e continuam morando nelas. E olha só o que eu achei aqui. Um meme, que lindo esse meme. Ah, verdade. Esses caras aqui fazem um café bom, eu já parei aqui, é gostoso. Essa cidadezinha é bem legal, agora é um horário tranquilo, e não é meio da estação turística, então tá um pouco vazio, dá pra gente mostrar com calma, né, o que que tem de bonito por aqui. E por sinal, aqui eles têm, o carnaval deles é um carnaval com as crianças, então eles fazem as coisas, geralmente eles anunciam depois as datas e coisas, até no site da cidade e tal. E é uma associação deles mesmo que faz o carnaval com as crianças, é bem bonito. Teve um outro ano que a gente participou e foi bem legal. Maléria de Arte, Piori, Cetri. Essa é uma cidadezinha bem bonita. E eles têm coisas legais, tipo... Eles têm um cassino, tipo... O cassino daqui de Saint-Vençant, ele já fez parte de alguns filmes interessantes, que nem o Cassino de Monte Carlo fez parte de um dos 007, que também fizeram alguns filmes dessa série e de algumas outras. Só tem que olhar quais. Eu boto na descrição se eu achar, se eu não achar, fica o dito pelo não dito, tá bom? A italianada faz aperitivo, que esse horário aqui é o horário de tomar o Spritz e comer umas mildezas. Voltei porque eu tenho que mostrar a minha linda beleza. Essa é a prática principal aqui de Saint-Vençant, bem bonita. E primavera, verão é uma bela época pra vir aqui, porque tá tudo colorido, lindo. E aqui é onde eles fazem uma das paradas do carnaval das crianças aqui, ficar pra trabalha de equipa, hein? Você só tem que olhar as datas, porque depois do cobre virou caos nos calendários das festas regionais, mas eu acredito que vai voltar ao normal o próximo ano, galera. Oi, habitante ilustre. Oi, Mimi. Meu Deus, que gato lindo. Vocês podem ver, os habitantes dessa cidade são muito receptivos com visita, ó. Olha que lindo. E aí, aqui, essa portinha, que se não me engano, era o cassino que o pessoal vinha bem ainda, não sei. Porque eu não tenho nem ideia se com o Covid eles fecharam temporariamente ou definitivamente. Mas, logo adiante aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que nós temos de belo. Que é aquilo que aparecem nos filmes, aquilo que é bacana, chique. Uau! O cassino de São Aençã. E aquele prédio lindo, que se vê ali na lateral, em amarelo, ele é o Grand Hotel Billia. Um hotel cinco estrelas, óbvio, ligado ao cassino. É totalmente cômodo pro pessoal que vai vir gastar uma grana preta, ficar ali e gastar no cassino daqui, né? Uma coisa linda. Olha, do lado de lá, bem de frente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tem o castelo de Ursel, que é uma fração de Chatillon, que é a cidade do lado. Mas, vale a visita. São dois centros urbanos que estão muito perto um do outro, Chatillon e São Aençã. Tanto que a parada de trem pra vir aqui é a parada de trem Chatillon-Saint-Vençã. Dá pra pegar o trem no site da Trenitalia, do aeroporto, que chegarem direto pra cá e passear, fazer e acontecer. Ou dá pra pegar ônibus também. Tem Flixbus que passa por essa zona maravilhosa, que é o Vale da Ossa. Um lugar turístico e não é de difícil acesso pra quem quer passear aqui. Então, não precisa se limitar a Roma, Milão, Fontana de Trevi ou Veneza. Tem opções. A Itália é linda de todos os lados. E cada estação do ano, essas montanhas tem uma cor diferente. É lindo. Aqui tem também uma outra demonstração deles aqui. Quem vier de carro também tem onde parar por tudo, tá? E nem tudo é estacionamento pago. Bem bacana. Não consigo ver o Hotel Bilha mais bonito daqui ou não. Vamos ver, galera, né? É, não exatamente. Tipo assim, ele é bonito e tudo, mas com um monte de árvore na frente fica difícil. Isso aí. Eu acho que eu não contei. Aqui em cima dessa montanha que tá aqui atrás, que é o Monte Zerbion, tem uma santinha, tem uma trilha natural que dá pra passear e caminhar até lá em cima. A gente já foi com a nossa cachorra lá, é muito bonito. E dá uma hora e meia pra subir, um pouco mais? Um pouco mais. É, pra subir sempre é mais ruim, né? Até porque tu para pra descansar. Pra descer é uns 40 minutos, 50, tá jóia. É, é um passeio de um dia maravilhoso. Fazer piquenique e tudo, né? E assim, nas outras montanhas também. Aqui dá pra fazer trilhas também. Tanto que esse mapinho aqui não é só porque o Cassino é bonito, mas aqui em cima tem o nome das montanhas. Por exemplo, o Monte Zerbion que eu mostrei pra vocês tá aqui. A foto é de outra época do ano, então tem neve ainda. Tá aqui o Monte Zerbion, onde tem a Santinha. Aí tu vai ter outras montanhas pro outro lado. Aqui ele indica algumas coisas. Por sinal, localidade super famosa aqui é Servínia. E depois eu boto no mapa pra vocês se acharem do que que eu tô falando também. Ou talvez eu bote no cano da tela, corte o vídeo, não sei ainda, tá bom? Tchau. Tchau.